400% de bônus para novas adesões ao Clube Livelo. É uma campanha muito agressiva que a Livelo soltou hoje, dia 5 do 9, e vai até o dia 12 do 9. É uma das campanhas mais agressivas que a Livelo soltou nos últimos tempos, porque dessa vez eles não estão exigindo que você contrate, os pontos não expiram. Com isso, o preço médio do seu milheiro está muito baixo. Se você quer entender melhor como que funciona e quanto você está pagando de fato, nos seus pontos Livelo em cada clube, você precisa assistir o vídeo até o final. Bom, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou direto no conteúdo aqui, e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira a trazer clareza sobre esse assunto do Clube Livelo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguns amigos aí. Essa foi a postagem que eu encaminhei lá no nosso canal de alerta, que é um canal exclusivo dos meus alunos. Então olha só que legal. A campanha, assim como eu já disse, é do dia 5 até o dia 12 do 9, e você pode ganhar até 400% de bônus. Mas tem um detalhe muito importante aqui, porque os bônus vão ser divididos de forma diferente a depender do clube que você assina. Então, para o Clube Clássico, Plus e Super, o bônus é em 4 parcelas de 100%, totalizando 400% de bônus. E será dividido no 3º, 6º, 9º e 12º mês, após a data de adesão. Legal. E a permanência mínima é de 12 meses para que você garanta os bônus, entendeu? Assim como a última bonificação é no mês 12, você tem que esperar até lá, para fazer uma alteração ou, de repente, cancelar o seu clube. Mas agora, para o Clube Mega e Top, o bônus será feito em 5 parcelas, entendeu? 5 de 80%, que totaliza 400% de bônus. Então seria no 3º, 6º, 9º, 12º mês e 15º mês. E a permanência mínima seria de 15 meses. Depois aqui tem alguns passos de como que você pode garantir esse bônus. Você precisa acessar o aplicativo ou o site, entrar no banner da oferta, escolher o clube que cabe no seu orçamento. Não é necessário colocar cupom, não é necessário assinar o Pontos Não Inspiram. Então, basicamente, você vem aqui na parte do Clube Livelo, clica aqui, que você já vai estar na parte dos clubes. Legal. Aqui vem uma sacada. Quando você clica no clube, automaticamente, já vem aqui com o tique no Pontos Não Inspiram. Você pode desativar aqui, para você não pagar essa função, que daí o preço fica menor, entendeu? Se você assinar cupom o Pontos Não Inspiram, o seu preço do mineiro vai ser maior. E essa funcionalidade, para quem quer entrar para esse mundo, não precisa. Porque a ideia é que você movimente esses pontos e não deixe ele muito tempo aqui no Clube Livelo. Porque, afinal de contas, o objetivo ou é você viajar muito barato, ou você fazer renda extra. Mas a minha planilha aqui, ela traz muito mais clareza e é muito mais fácil de entender qual que é o melhor clube. Então, basicamente, tem todos os clubes aqui, o preço de todos eles. Eu coloquei o Pontos Não Inspiram na coluna aqui, mas você não precisa assinar para essa campanha. É só para você ter uma referência. O valor do milheiro aqui não está calculando o Pontos Não Inspiram. E essa tabela tem, basicamente, dois lados. Aqui em 12 meses, 4 vezes 100%. E aqui são 15 meses, 5 vezes 80%. Então, nesses três clubes aqui, você ganha em 4 parcelas e nesses dois, em 5 parcelas. Legal. Aqui na parte verde, estão os meses que você vai bonificar em 100%. Então, você vai bonificar no mês 3, 6, 9 e 12. Esses clubes. Aqui está o custo que você vai ter ao longo de 12 meses. E aqui está a quantia de pontos que você vai conseguir gerar ao decorrer desse período. Legal. E assim como eu disse, o Mega e o Top, você vai ter que esperar 15 meses para você bonificar e terminar essa estratégia. O que mais nos importa aqui, está na linha 20. Preço do milheiro. Ou seja, quanto de fato você vai pagar a cada mil pontos do Livelo, se aplicar essa estratégia e assinar da forma correta. A gente consegue perceber que o menor preço do milheiro aqui, de todos os clubes, está no plus. Ele custa R$123,90 e ele te dá 3 mil pontos por mês. E no mês da campanha, você ganha 100% de bônus em cada mês. No decorrer de 12 meses, você vai ter investido R$1.486,80 e vai ter gerado 48 mil pontos do Livelo. Quando você divide R$1.486,80 por R$488, você chega no preço de cada mil pontos do Livelo por R$30,98. É um dos menores preços Livelo que eu já vi nos últimos tempos. Então, realmente está muito bacana essa campanha aqui. Vale a pena para quem não tem clube Livelo ainda. O segundo melhor clube aqui, na questão de preço do milheiro, seria o clube Super. Você está pagando R$31,06. Depois o clube Classic, R$31,43. Depois nós temos aqui o clube Top, que vai sair um preço médio de R$31,58. E por último aqui, o clube Mega R$32,23. Então, essa planilha já mostra qual que é o melhor clube para você conseguir pontos baratos. Porque quando você faz a transferência lá para a companhia aérea com 100%, você vai estar gerando milhas a esse preço aqui. Imagina só você gerando milhas a R$15,53, R$15,49. É um ótimo preço, tanto para viajar, muito mais barato, quanto para vender e conseguir um bom lucro. Lembrando que o preço médio das milhas aí, a gente consegue vender a R$20,00, R$21,00, até R$24,00, a depender da época. Quando você está gerando milhas a R$15,00, R$16,00, você ganha na média de R$4,00, R$5,00 a cada mil milhas que você está gerando. É uma ótima oportunidade. Agora, algo que você precisa colocar na balança também, é que tão importante quanto gerar pontos Livelo com preço baixo, é também gerar grandes quantias de pontos. Então, você precisa colocar na balança aí o que é melhor. Você gerar pontos mais barato ou, de repente, gerar quantia dos maiores com alguns centavos de diferença. Para quem tem bala na agulha aí, realmente vale a pena o clube top, porque você vai conseguir gerar 380 mil pontos em 15 meses no preço de R$31,58. O clube mega está bem legal também. Você paga R$32,23 e vai conseguir 228 mil pontos em 15 meses, que no final da estratégia vai estar gerando milhas a R$16,12. Ah, mas talvez você esteja se perguntando, Samuel, estou começando agora, não quero investir muito. Qual que você recomenda? Na minha opinião, para iniciantes, um dos melhores está sendo o plus aqui, porque além de você gerar os pontos mais baratos, você consegue 48 mil pontos em 12 meses. Então, você já vai conseguir um bom lucro aqui e ele tem um custo de R$123,90 por mês. Então, você vai ter um custo baixo mensal e já vai conseguir um bom lucro aqui quando você vender esses pontos. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Então, você vai gerar 48 mil pontos. Vamos considerar uma transferência de 100%. Vezes 2, você vai gerar 96 mil milhas. Quando você for vender essas milhas, vamos considerar um valor de R$20,00. Lembrando, a depender da época, dá para vender a R$23,00, R$24,00, até R$25,00. Milhas Latam chegou a R$29,00, mas eu não quero ser tão otimista assim. Vamos considerar que você vai vender essas 96 mil milhas, que você gerou no final da estratégia, a R$20,00. Então, você conseguiria aqui R$1.920,00 no valor de venda, menos o que você investiu, que foi R$1.486,80. Você gerou aqui R$433,00 de puro lucro em 12 meses com estratégia de milhas aéreas. É muito fácil, é muito simples. Aqui eu não estou considerando os pontos do seu cartão de crédito. Quando você assina o Clube Livelo com o seu cartão, ele pode pontuar 1.5, 1.8, ele pode te dar 1% de cashback, ele pode ser o cartão Pão de Açúcar. Então, você colocaria mais esse lucro da pontuação exclusiva do seu cartão aqui, o seu lucro seria um pouquinho maior. Já no Clube Top, nós conseguimos gerar, então, 380 mil pontos Livelo, vezes 2, considerando uma transferência de 100%, deu R$760,00 milhas, vezes R$20,00, R$15.200,00, valor de venda. Vamos subtrair, então, o valor que a gente investiu nesses 15 meses. R$11.998,50, você já geraria um lucro aqui de R$3.200,00 aproximadamente em 15 meses, mais a pontuação do seu cartão de crédito. Então, essa campanha está muito agressiva da Livelo, realmente vale a pena para quem não tem e quer entrar para esse mundo de milhas aéreas. Lembrando, o melhor clube é aquele que cabe no seu bolso e que você consiga pagar com tranquilidade para começar a movimentar o cartão de crédito. Não adianta você querer assinar um clube maior, sendo que vai te apertar e atrapalhar outras questões das suas finanças. Assim como você viu, o Clube Top te daria mais de R$3.000,00 de lucro, porque você consegue comprar uma maior quantia de pontos e isso vai te dar um lucro maior no final da estratégia. Está aí, é uma ótima oportunidade, principalmente para aqueles que não têm o Clube Livelo ainda, entrar com uma bonificação de 400%. A Livelo sempre faz campanhas de adesão ao clube, mas geralmente é 150%, 200%, 300% de bônus. Com 400%, realmente é bem raro de acontecer. Então, para você que estava com aquela vontade de entrar, é uma ótima oportunidade. Lembre sempre, o melhor clube é aquele que cabe no seu bolso, que você consiga pagar com tranquilidade, sem comprometer outras áreas da sua vida. E, assim como eu disse, temos duas situações aqui. O Clube Plus você consegue gerar pontos Livelo bem abaixo do mercado e o Clube Top você consegue um montante legal para conseguir maximizar os seus lucros. Agora eu quero saber de você, quem já tem o Clube Livelo, deixa aqui nos comentários qual é o seu clube e quem não tem ainda, deixa nos comentários qual clube você vai assinar nessa campanha de adesão. E agora chegou a sua hora de retribuir. Se esse vídeo te ajudou, te trouxe clareza sobre o Clube Livelo, deixa o seu like, deixa algum comentário e compartilhe aí com seus amigos. No mais é isso, se inscreva no canal, ative as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.